Eu acho que as fake news, elas trabalham com isso, né? É, é um bom jeito de entender a fake news, né? Que ela não é tanto sobre, ela não se legitima tanto no assunto que ela fala e mais de onde ela tá vindo, né? Exatamente, e é muito doido, porque eu fui analisar agora que eu moro, né? Eu fiz o que o pessoal chamou de puxadinho, que é a casa da minha mãe, só que eu não puxadinho é bastante, né? No fundo, ela tá pegando a garagem, aí o meu vizinho é minha mãe, né? A mamãe, cara, a mamãe caiu em fake news direto, aí ela veio me mostrar um áudio de um médico tacando pau, né? E meio que pega isso daí que tu tá falando, mas ao mesmo tempo tacando pau, mas falando meio as verdades, né? O cara era médico, falando de imunidade de rebanho. Altamente convincente, sabe? Aí eu falei, caralho, aí lá vai eu mais uma vez, toda hora, conversar com a mãe com calma e tal, tentar explicar pra ela. Porque a mamãe tá fazendo isolamento, né? Eu tava com medo dela sair, o meu medo, inclusive, de pegar a porra do falando é ela. Mas, enfim, essa questão do... Da fake news também tá tendo um peso muito grande, cara. Gente, vamos então, vamos começando devagarzinho. O Alex falou que ele tá com um problema com a internet dele lá, mas ele me sugeriu uma coisa que a gente até já tinha conversado, acho, que é o seguinte. A gente normalmente começa a reunião discutindo as notas e tal. E, normalmente, como agora a gente tá com muita nota, quando a gente faz isso, normalmente essa vira a reunião como um todo, né? Porque é difícil a gente cobrir isso e cobrir outras coisas. Então, assim, a minha ideia era inverter um pouco a ordem hoje, pra garantir que a gente ande um pouco com a pesquisa que a gente já tava em curso antes, né? E deixar essas notas pro final, se der tempo. Se não der, a gente retoma ela junto com as notas da semana que vem. E faz um bem bolado disso. A falta da reunião de hoje também tem pouca coisa. Então, o Alex não tá aí, eu vou andando com isso. Tem a questão da contabilidade, que tá circulando lá pelo Grupo Vizar. Tem um aviso só de que quem se interessar, o curso que a gente tá dando sobre a Alambadu, começa semana que vem. Tem inscrição até domingo, aberta. Pra avisar que a gente tá com essa... O pessoal tá começando a contactar alguns membros que estão afastados, pra saber o que tá rolando, como eles estão e tal, pra saber se a gente pode fazer alguma coisa. Inclusive, falando em fazer alguma coisa, Thiago, rolou o Say Kids? Rolou, cara. Muito legal. Foi ruim porque não teve um final, né? Porque o meu filho inventou de fazer uma cambalhota no chão e eu tava alesando, né? Olhando pro vídeo e tava falando. Eu vi ele quase bater a cabeça dele lá. Eu já liguei isso aí, mas não aconteceu nada. Meu Deus! Foi legal. Ah, tá, mas ele ficou só e salvo, então. Foi massa. Tava, tava, ficou e salvo. O Germano ficou agunhado e o Carlos, né? Como eu vi. Eu saí logo, né? Mas ficou bem. Pô, mas que bom que vocês fizeram isso, cara. Ah, e o quarto ponto que a gente ficou de levantar é que veio numa das notas. Vou até puxar a nota aqui. Alguém propôs que a gente organizasse, no melhor estilo, Ivete Sangalo e todas as outras celebridades do mundo, uma live durante a quarentena. Organizar uma live com as mídias do Sei e não sei o quê. Pensar um tema que apresente o Sei. Que daria um bom ibope pro coletivo. Enfim, veio a ideia. Não sei se alguém se interessa de pegar a frente disso e, sei lá, bolar algo assim. Mas ficou aí a sugestão. Eu não sei quem sugeriu, então, se alguém se interessar por fazer isso, eu acho que o melhor caminho seria jogar a ideia lá no grupo fechado do Sei e bolar algo, né? Não sei se alguém que tem algum comentário ou alguma ideia em relação a isso, mas, enfim. Então, tem as notas do dia de hoje. Eu vou deixá-las para depois. De qualquer maneira, elas estão disponíveis no site do Sei. Quem quiser também saber o que escreveram e tal, está lá. Mas eu pensei de a gente retomar, finalmente, esse esquema que a gente estava fazendo, né? Eu vou falar rapidinho do que a gente já cobriu, que é um dos temas que a gente já discutiu, para chegar hoje nesse quarto tema aqui, que seria o... Digamos assim, uma coisa que encerraria um pouco esse pedaço da discussão. Para voltar lá no começo, lembra que a gente, nesse projeto de fazer uma história... Reconstruir um pouco o balanço da história do coletivo e tal, a gente partiu dessa cronologia dividida em quatro dimensões, quatro aspectos, né? A gente pensou de discutir um pouco a conjuntura mundial ao longo dessa década em que o Sei existe, a conjuntura nacional, com foco principalmente no desenvolvimento da esquerda, porque foi dentro disso que a gente se inseriu. Depois, discutir a história do Sei nesse período, mas não discutir isso numa de fazer uma narrativa e simplesmente contar o que aconteceu, mas também, e por isso tem essa última linha aqui embaixo, para a gente tentar ir consolidando algumas ideias a respeito disso, né? Ou seja, o que foi que ficou de saldo dessa história? O que a gente aprendeu com nossos erros e tal? Coisas que podem servir não só para a gente no futuro, mas também para outras organizações, coisas que podem valer a pena a gente transformar num texto ou consolidar com uma ideia e tal. A gente está no comecinho desse projeto, né? A gente está, digamos assim, vindo de 2009 para 2011 no momento. A gente decidiu meio que seguir a coisa meio cronológica. A ideia também, ao longo do que a gente vai andando, é a gente intercalando essa apresentação e essa pesquisa com apresentações de outras pessoas. Então, por exemplo, em 2016, se fundou o Sei no Mato Grosso. E a Silvia, lá do Sei no Mato Grosso, lá de Cuiabá, já se ofereceu para fazer uma apresentação sobre como é que foi isso, qual é a experiência dele e tal. A gente já teve uma primeira apresentação também externa agora sobre o projeto de 2010, como é que estava, que foi o que o Denis apresentou. Então, de qualquer maneira, a gente está um pouco nessa caminhada, né? É à luz disso que dá para entender um pouco isso aqui, essa pré-história. Então, se refere, digamos assim, às coisas que estavam acontecendo, os antecedentes, as influências que foram importantes para fundar o coletivo, para fundar o projeto do coletivo, de onde é que vieram essas ideias e tal, né? E, ao longo dos últimos meses, a gente trabalhou, eu acho que, assim, com três grandes ideias, né? A primeira foi, assim, uma reconstrução muito rápida de três influências que eu acho que o Sei teve. A primeira foi a influência da psicanálise e a gente discutiu muito rapidinho algumas teses do Freud e do Jacques Lacan sobre a relação entre lei e desejo, sobre o que é uma instituição, sobre como é que grupos funcionam, coisas assim. E a gente viu que isso tinha uma influência importante no destino do Sei, a discussão sobre o que é transmitir ideias e um conhecimento que não necessariamente é compatível com a imagem que a gente tem de nós mesmos, né? Que era um problema que o Freud pensava a respeito da psicanálise, que depois o Lacan retoma de maneira até mais sistemática. A gente discutiu uma série de filósofos e filósofas que têm algo em comum, né? E que estavam lá nessa espécie de caldo formador do projeto, seja o Zizek, o Alain Badiou, o Jorge Oagamben, o Jacques Ranciera, a Caterine Maladou, o Coginho Karatani, filósofos que a gente tentou muito por alto também entender que eles têm algumas coisas em comum, eles têm referências diferentes, mas eles têm um pé numa tradição política mais radical, eles têm um interesse de dialogar com a filosofia moderna e com a filosofia clássica, ao mesmo tempo em que eles aceitam muitas das críticas que essa filosofia e a política influenciada por essa filosofia recebeu a partir de filósofos mais contemporâneos ou de críticas mais contemporâneas. Então, eles têm essa mistura de trazer ideias muito ligadas ao pensamento contemporâneo para reler a filosofia, seja o Aristóteles, no caso do Agamben, seja o Hegel, no caso do Zizek, o Platão, no caso do Badiou, relido através dessas críticas e aí tentam, muitas vezes, trazer novas ideias de como reler ou repensar a política radical e todos eles têm alguma relação com o marxismo também. E um terceiro polo que a gente colocou de influência, que eu acho que, na verdade, daria para... que eu acho que é inusitado, porque a gente nunca tinha pensado nisso, mas eu achei importante trazer, foi o cinema. E não o cinema no sentido de cinefilia, no sentido de... da recepção de filmes, mas no sentido de produção de filmes. O projeto do SEI, como eu mencionei, o próprio formato daquele documento original, lá de 2012, foi tirado de um projeto de um filme. Eu trabalhava com cinema, eu fazia filmes, curta-metragem e tal, e peguei o, digamos assim, o esqueleto de um projeto de filme para mandar para um edital e transformei, usei ele de base para fazer o projeto original do SEI. Então, tinha essa relação engraçada com o cinema. E, ao mesmo tempo, o cinema tinha um outro ponto que eu acho que é teórico, que é que o cinema é uma arte que... e me interessava por isso, que tem uma relação entre condições contemporâneas de produção e ideais de liberdade e expressão, que são meio paradoxais. É talvez a forma de arte mais afim à industrialização, mais afim à forma empresarial, de organização. É a forma de arte, talvez, movimente no setor produtivo, mais dinheiro, e não simplesmente com umas artes visuais e plásticas que circulam muito dinheiro, mas é mais no campo da especulação, um modelo mais parecido com o da especulação financeira. O cinema tem uma espécie de... ele imita um pouco a produção industrial, ele depende da divisão do trabalho, o cinema holly-indiano, por exemplo, a divisão técnica do trabalho, ele normalmente acompanha as transformações tecnológicas do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, ele preserva a ideia de que aquilo que é produzido dessa maneira não é redutível a uma mercadoria, tem essa espécie de excesso de fantasia, de encenação de alguma coisa. Então, não acho que é à toa que uma organização tinha esse interesse no valor emancipatório da própria disciplina, da organização, de não ter medo de mexer com certos tipos de estrutura administrativa que a gente, às vezes, associa mais ao capitalismo do que qualquer coisa, tenha sido, digamos assim, influenciada por uma forma artística que, enfim, não é à toa que ela tem uma aurora muito ligada à União Soviética, porque essa espécie de ímpeto leninista de juntar teilorismo e revolução encontra uma metáfora muito especial no cinema de massa. Então, acho que foram três fontes interessantes da gente pensar, psicanálise, a filosofia e o cinema, e a produção cinematográfica, mais do que qualquer coisa. E aí, é engraçado, que ao invés de a gente passar disso direto para uma discussão mais técnica, teórica, a gente gastou uma ou duas reuniões em cima de notas, anotações feitas em cima dessa primeira discussão, que levantaram, digamos assim, um debate superlegal sobre maneiras diferentes de falar de organização. Então, eu separei quatro aqui, e a gente já discutiu isso algumas vezes, tem retornado de vez em quando nas notas, diferentes metáforas, diferentes maneiras de você, digamos assim, olhar para uma organização. Uma delas, que eu acho que a gente explorou até menos, é essa que foi até, acho que é mais intrínseca ao SEI no começo. No começo do SEI, a gente falava muito nesses termos. Você vive uma coisa na organização que é diferente do que você planejou, e num segundo momento você tenta formalizar e incluir isso no seu próprio planejamento, nas suas regras e tal. Então, essa espécie de dois momentos, a experiência e o da formalização, que é dar uma nova experiência, que é dar uma nova formalização, uma espécie de dobradinha. E disso aí a gente começou a discutir outra metáfora, que é essa do sistema e o feedback, a ideia de que, bem, poxa, essa maneira de ir da experiência para uma nova formalização, você cria regras para um coletivo. Quando as pessoas seguem aquelas regras, elas fazem coisas novas. e aí você muda as regras para se adequar a essa nova experiência, a gente chegou nessa ideia do feedback. Bem, um sistema que aprende com ele mesmo, ou seja, que tem um certo feedback, ele vai ter uma estabilidade dinâmica. Ele não é só estável porque as regras dele são fixas. Pelo contrário, às vezes é justamente essa adaptação constante que faz uma coisa funcional. E daí a gente foi para uma terceira ideia, que é a ideia do organismo, essa similaridade entre organização e organismo. A ideia de que você pode ter bastante transformação na matéria de uma coisa e ainda assim ela continua ela mesma. E a gente falou, bem, é um jeito de você olhar a forma da organização, você perceber que às vezes as pessoas que compõem ela, as regras particulares que compõem ela podem ir mudando, mas de alguma maneira essa autopoese vai continuando. E aí a gente introduziu uma quarta ideia, que eu acho que na reunião passada apareceu com a discussão que a gente fez sobre o espírito, por exemplo, que eu acho que é uma ideia, por exemplo, a filosofia hegeliana, exploramos isso, a ideia de que tem um processo de auto-causalidade, de transformação, e ele transcende, inclusive, o ser vivo. Ou seja, dá para você ter transformações que tem um grau de descontinuidade dentro delas muito maior do que a descontinuidade do ser vivo. O ser vivo começa de um jeito, criança, fica adulto e morre. Ele muda muito dentro desse processo, mas tem alguma coisa que a gente chama de vida que é uma continuidade. Mas é possível uma continuidade de um tipo diferente, por exemplo, onde a vida acaba, outra vida começa, mas alguma coisa permanece entre as duas. E a gente estava discutindo se uma organização não tem que também, ou se no caso do SEI hoje, que a gente está fazendo um balanço sobre as nossas crises, sobre o que a gente mudou, se essa outra maneira de olhar, que inclui a descontinuidade como parte do processo, e não como fim do processo, não como uma morte, se ela também não é uma metáfora importante para a gente acompanhar certos processos que a gente já passou. Então, eu acho que foi muito legal a gente desenvolver isso, porque, ao longo do que a gente tem para fazer, isso pode dar muito feno para a manga. Em especial, essa quarta ideia, onde as descontinuidades podem ajudar na estabilidade, ou seja, para o Hegel, a história da razão, a fenomenologia do espírito, não é um processo de uma coisa que continuamente vai se desenvolvendo. é cheio de descontinuidade, de interrupção, de diferença, só que, quando você vê depois, você percebe que, depois dessas descontinuidades, você consegue entender um certo desenvolvimento. Acho que hoje, que a gente ficou de discutir um pouco o sol, a fragmentação, é interessante ter essa ideia de descontinuidade, ou de alguma estabilidade que se beneficia da diferença e da ruptura, porque, muitas vezes, a estabilidade da própria esquerda e, digamos assim, do ecossistema da esquerda se garante pela ruptura e pela diferença e o conflito, e não necessariamente pela harmonia entre as partes. Então, pode ser útil para a gente discutir isso. Mas, aí, depois de fazer essa história desses antecedentes mais gerais e de fazer essa espécie de desvio por uma discussão mais, assim, conceitual, a gente teve duas reuniões para falar desse projeto que foi uma espécie de incubadora do CEI. Porque esse coletivo com esse nome absolutamente pedante, chamado PNC, ele foi formado como um grupo de pesquisa, ele não era uma organização com membros e tal, ele era um grupo de poucas pessoas, mas que tinha essa, que foi ganhando essa cara, ele durou 4, 5 anos, ele foi ganhando essa cara de um grupo de pesquisa sobre o que seria uma organização que não seria contraditória com o problema do desejo que a psicanálise colocava. Era um grupo que começou lendo o Lacan, era um grupo de estudo de psicanálise, e aí a gente entendeu que tinha um paradoxo no Lacan, que era que o Lacan, ao mesmo tempo, queria mobilizar de maneira muito organizada o desejo, mas na teoria dele não tinha muito espaço para você pensar exatamente isso, ou seja, tudo que ele tinha para falar sobre política tendia a sugerir que ou bem você se organiza, ou bem você é disciplinado, ou bem há uma uniformidade no coletivo, num grupo, ou algo assim, ou bem há a singularidade, o desejo e espaço para essa dimensão da vida. e a gente começou a ver que, poxa, se você quer pensar uma forma de organização coletiva à altura dessas ideias que a psicanálise tinha trazido para a mesa, a gente tinha que dar um jeito de compatibilizar esses dois polos. Eu mencionei aqui, porque eu coloquei desejo e formação, o próprio grupo começou como um esforço coletivo de leitura do Lacan, mas o Lacan falava que o desejo é muito importante para ler. Se você não tiver um desejo de forçar a barra e continuar estudando, mesmo quando você não está entendendo muito bem o que ele está falando e tal, que não dá para entender o que ele quer dizer. E aí a gente percebeu que, bem, isso sugeriria que a leitura do Lacan tem que ser meio solitária, porque se a organização é contrária ao desejo, como é que você vai ler o Lacan organizadamente, ou coletivamente? Então a gente viu que nessa premissa do Lacan tinha um problema e a gente começou a estudar. E aí a gente chegou nessa ideia que está num livro do Jean-Claude Mionet chamado Os Nomes em Distintos. Eu acho que eu tenho até aqui um pedaço que a gente estava discutindo isso. A gente chegou nessa ideia de que usando o Lacan a gente consegue dividir os grupos em três tipos ou três lógicas, baseadas nessa distinção. entre o real simbólico e o imaginário como a distinção que o Lacan faz. As duas primeiras maneiras são mais fáceis de entender e tem, digamos assim, exemplos que o Lacan usa ou o Freud usa e tal, que é a ideia do grupo imaginário ou da classe imaginária e da classe simbólica. A ideia de um grupo que se forma em torno de uma semelhança, que é o grupo imaginário, a gente inventa uma coisa que a gente tem em comum, positivamente em comum, e aqueles que não têm essa coisa em comum estão lá de fora. A gente pode fazer um grupo simbólico, ou seja, ele não é reunido pelo que ele tem em comum, mas ele é reunido porque todo mundo tem em comum um outro. Por exemplo, o ideal da democracia. Todo mundo concorda que a democracia é importante. A gente não concorda entre si, mas a gente concorda com esse outro. A gente aceita, a gente se enxerga como se a gente fosse visto por esse ideal. Esse seria um grupo simbólico, ele não partilha de um mesmo traço, ele não veste a mesma camisa, mas ele, digamos assim, respeita as regras do jogo. Então, assim, é a diferença entre ser todo mundo do Flamengo e a gente poder ir no estádio, uma galera do Flamengo, outra do Botafogo, e conviver ali, porque os dois concordam que tem que ter convivialidade, porque, afinal de contas, o jogo tem que continuar. Todo mundo do Flamengo é imaginário. Flamengo e Botafogo são diferentes, mas concordam com a regra do jogo, vamos falar assim. E o Milner, ele sugere que existiria uma terceira coisa, que não é nem imaginária, nem simbólica, mas um grupo fundado no que o Lacan chama de real, uma multiplicidade real. E o argumento dele é que só tem um lugar especial no Lacan onde isso está articulado, que é o que o Lacan chama de tempo lógico. Nesse texto dele, lá de 1940 e pouco, onde nessa cena que ele mostra, onde esses prisioneiros tentam descobrir qual é o símbolo que eles estão carregando nas costas que eles mesmos não enxergam e eles precisam não da ajuda positiva dos colegas. São três prisioneiros, cada um tem um símbolo nas costas, um disco, ou branco ou preto nas costas. Ninguém está vendo o próprio disco. Como é que você descobre qual é a cor do seu disco? E aí o Lacan mostra lá nesse dilema, nessa cena, que não é que você vai descobrir com a ajuda dos outros, mas a própria confusão de todo mundo tentando descobrir qual é o seu produz informação extra que você pode usar para descobrir o seu. Então, não é que você concorda com o outro e nem é que vocês todos seguem a mesma regra, mas é como se você conseguisse extrair alguma informação coletiva da bagunça da parada e não da regra da parada. Por isso que seria do real. Não é de uma regra que você convencionou. É da própria hesitação de não saber o que está rolando. Você poderia extrair alguma coisa. Então, a gente falou, poxa, vamos ler o Lacan a partir... Assim, vamos encontrar um Lacan politizado, vamos pensar a relação com a psicanálise, não a partir do que o Lacan achava que era político, mas dessa ideia que está lá atrás que é política para a gente. Ou seja, política para o nosso objetivo, era uma maneira de usar o Lacan a nosso favor e não de tentar interpretar o mundo do ponto de vista do Lacan, vamos falar assim. Então, a gente começou a reler... Deixa eu só fechar aqui a janela, gente, rapidinho. Então, a gente começou a reler a obra inteira do Lacan à luz dessa ideia. E começamos a bolar uma espécie de teoria do que seria uma organização baseada nesse princípio. E é engraçado porque uma das características principais dessa ideia é que uma organização precisa de tempo. Ou seja, chama tempo lógico esse texto do Lacan para resumir muito o assunto, porque para você transformar a bagunça em informação, você precisa de tempo. É impossível fazer isso de um momento só. Então, a gente desenvolveu essa ideia que a gente transformou num primeiro documento que é uma espécie de protoprojeto do SEI, que eram essas proposições. E eu mencionei muito que elas eram muito derivadas no estilo delas e tal, do Milner. Ele foi formador nesse estilo, de escrever de maneira muito curta, meio densa, era muito lacaniano, assim, a maneira como a gente queria abordar isso. Então, a gente leu isso junto numa reunião da gente aqui e eu tentei reforçar o fato de que, assim, essa intuição mínima de fundo, de que uma organização precisa de tempo e que dá bagunça de um certo momento. Você pode aprender algo que depois você reintroduz na organização. Essa ideia básica meio que sobreviveu até o SEI. serviu para a gente construir essa espécie de proposição. E aí, em uma reunião depois da gente falar disso, o Denis, que era o outro membro do PENSE, que hoje em dia ainda é membro do SEI, lá dos Estados Unidos, ele fez uma apresentação sobre o tempo lógico, tentando explicar um pouco de como é que funciona esse texto do Lacan, qual é o argumento central. e, de fato, se eu tivesse que escolher um texto do Lacan para dizer que foi uma influência na maneira como a gente pensou o projeto do SEI na sua origem, certamente foi o tempo lógico. Entre o tempo lógico e o texto chamado Proposição de 9 de Outubro de 1967, é o nome do texto do Lacan. É um texto sobre instituição e é engraçado que ao Lacan a gente estava bitolado com essa coisa do tempo lógico, Então, quando a gente leu esse texto, a gente falou que o Lacan retomando aquela ideia lá de trás, porque é uma ideia de como que você, da sua análise, pode concluir que a sua análise acabou e ser levado a apresentar para um coletivo o resultado desse processo e como que esse coletivo, essa instituição, poderia, ela mesma, influenciar nas análises e tal. Então, a gente falou é um processo de organização que demanda tempo e que quer superar essa contradição entre o espaço do desejo e o espaço institucional. Então, acho que foram dois textos de muita relevância para esse processo. Agora, a gente teria continuado com essa pesquisa totalmente assim, no campo puramente teórico, aplicada do jeito que ela era só a esse pequeno grupo de pesquisa que tinha três pessoas, se não fosse o fato que no Brasil estava acontecendo alguma coisa também. E esse é um pouco o outro lado da história que não entrou ainda. A gente discutiu uma espécie de antecedentes teóricos, uma espécie de problema conceitual que apareceu nesse grupo, pensei, mas a outra ponta da equação é a conjuntura nacional e internacional que a gente que estava acompanhando esse processo. Eu acho que tem um aspecto da conjuntura internacional que é importante mencionar. Eu nunca pensei muito a respeito, mas eu acho que é algo digno de pensar porque boa parte desses filósofos que foram referência nesse período e que foram referentes do SEI por um certo tempo, explícita no projeto e depois continuaram até hoje como referência de dar curso, discute, muitas pessoas se aproximam do SEI por causa desses filósofos. São filósofos de uma época muito particular e eu acho que o começo do século 21, primeira década do século 21 ainda foi muito influenciada por esse interregno entre queda no Muro de Berlim e a crise de 2008. Se a gente separar esse período, eu acho que ele é um período que tem uma característica de uma espécie de esvaziamento de certos ideais de esquerda radical, palavras se tornaram tabu como comunismo, a ideia do socialismo virou uma outra coisa, muitos filósofos envolvidos com o movimento marxista, comunista e tal mudaram de abordagem. é o período que eu acho que em muitos sentidos o Marx chamava de realismo capitalista, essa ideia de que não tem uma outra alternativa. Então, é interessante que a filosofia virou uma espécie de depósito para muitos militantes políticos que talvez tivessem continuado pensando de maneira mais quente do chão da política se houvesse espaço para isso. Muita gente saiu das barricadas de 1868 e foi para a universidade. Muito desejo político foi sublimado em filosofia, em filosofias radicais, em ideias que eram do próprio campo das ideias e da filosofia para transformar alguma coisa na realidade profunda. E eu acho que é um traço também de um filósofo como Allan Badiou, do Jorge Ogan, do Zizek, de uma maneira diferente, serem filósofos que viveram de uma forma ou de outra a falência de alguma coisa na Europa, principalmente, e que tentaram buscar maneiras de continuar o pensamento revolucionário, atualizar esse pensamento, sem cair em nenhum dos dois polos, nem cair no polo do as coisas podem continuar como elas eram, ou seja, essa crise não é uma crise real do marxismo, não é uma crise é uma crise só do regime soviético, é uma crise dos países nos Balcãs, não é uma crise real, então evitar esse polo, mas também não cair na ideia de que se essa crise é real, então acabou, essas ideias não fazem mais sentido, vamos enterrar tudo isso. E cada um, da sua maneira, acho que preservou um pouco essa ideia e eu acho que assim, ainda que a gente tenha visto um ciclo de lutas muito importante no começo dos anos 2000, muito da influência desses filósofos vem também com essa espécie de formato, né? Eu vou fazer uma crítica da esquerda para que a esquerda não morra, vou fazer uma crítica do marxismo para que o marxismo não morra, vou repensar a fundação filosófica do marx para poder reconstruir o marx do zero, né? Então vai ter gente indo lá no Aristóteles que nem uma gamba para discutir o trabalho no Aristóteles, potência no Aristóteles para poder repensar a prática política hoje em dia. Vai ter gente indo repensar a ontologia para poder justificar projetos políticos que não passam pela política estatal, nem o Badiou, sei lá. Então são processos muito amplos que têm essa estratégia, né? E a gente, acho que é importante mencionar isso porque o CEI entrou um pouco nessa seara, né? A gente tem uma facilidade estilística de origem de se colocar com a esquerda contra a esquerda, né? Numa posição de crítica interna à esquerda, de olhar a esquerda de maneira ressabiada. Então, assim, não acho que isso é à toa. E é interessante por quê? Porque no Brasil, entre o fim do governo Lula, né? entre o início do governo Lula e o segundo mandato, né? E o caminho para o governo da Dilma, já começa a haver no Brasil uma espécie de espaço para a discussão de, bem, a gente ganhou, a gente parecia estar na ascensão política, mas também tem problemas, essa esquerda que está no poder, ela tem seus limites. e é um período no Brasil que é especial no sentido de ser um momento em que se produz uma crítica da esquerda pela esquerda, né? Não é um momento reativo, por exemplo, como seria pensar política em 90 e poucos. Ser comunista em 1990 e poucos é muito diferente de você estar ligado com esses assuntos durante o governo Lula, né? Por vários aspectos. Então, assim, eu acho que é um aspecto da conjuntura muito importante considerar por um lado, né? Que esse processo de formação desse caldo intelectual, desse grupo de pesquisa lacaniano, não sei o quê, é engraçado que ele se forma num caminho na contracorrente do que o movimento lacaniano se formou no Brasil. O movimento lacaniano chegou no Brasil durante a ditadura, ele se fortificou também, usando a lacaniana, a psicanálise lacaniana para pensar contra o autoritarismo, né? É uma tendência muito forte em vários autores ligados à psicanálise e filosofia da psicanálise no Brasil, achar que o grande par conceitual político da psicanálise é o fascismo. Psicanálise contra o autoritarismo, psicanálise contra o fascismo, né? E essa tendência que a gente está discutindo, desse grupo de pesquisa que nasceu criticando o Lacan e querendo aparelhar a psicanálise para a prática política, para a construção de organização, é um outro caminho, né? Então, assim, é curioso ver que a gente nunca se formou como grupo em contraposição a um regime autoritário, a um outro autoritário que tem que ser destruído. Pelo contrário, a gente se formou dentro de um período onde a questão de o que vai ser, qual vai ser o aparato crítico de uma esquerda, como a esquerda evita a sua própria sedução, aquela coisa do Zizek lá no Occupy Wall Street, né? Que ele está tendo o Occupy, aí ele vai dar uma palestra, ele fala, não se apaixonem por vocês mesmos, né? Essa moral está muito mais próxima da moral que influenciou o projeto do seito do que essa preocupação de quem está com a psicanálise está contra o autoritarismo, né? Não foi exatamente nesse estilo que a gente formou o nosso horizonte. E mais que isso, né? Também não foi numa ideia de a psicanálise estar do lado de uma coisa já formada na esquerda. Ou seja, não foi, por exemplo, como aconteceu com a psicanálise e o populismo na Argentina, onde um movimento populista de esquerda pensando a sua herança histórica ligada a todas as discussões sobre Perón, etc. e tal, encontra na psicanálise uma coisa que dá forma conceitual para o que a gente já vivia na política. Já havia um movimento populista na Argentina e o Laclau teorizou algo que existia. A gente não estava fazendo isso. A gente estava dizendo que havia um limite no pensamento de esquerda. Como é que se organiza dando espaço para a bagunça, como é o termo técnico do dia. Não havia essa construção e a gente estava teorizando antes de construir. então a gente não foi buscar na realidade brasileira um lugar para testar isso que estivesse pronto. A gente não era um grupo que eram os teóricos de uma organização real. Era a teoria de uma organização que não existia. Ou, no pior dos casos, era uma teoria para ir com a bagunça. e foi meio isso que a gente fez. Ou seja, a conjuntura na qual o SEI se inseriu na realidade brasileira não foi aquela de uma adesão ideológica ao PSOL. Foi aquela do diagnóstico de que o PSOL era o sintoma mais interessante da política de esquerda. Então, a gente não buscou o PSOL porque ele era um partido que funcionava, um partido que representava algo importante ou algo similar. A ideia era a gente precisa de um lugar para testar se esse negócio funciona. Esse negócio serve para a gente pegar as bagunças e tentar colocar uma organização para funcionar que não seja contrário à pluralidade, ao dissenso, à desorientação. Pelo contrário. A ideia é que você não precisa estar orientado para se organizar, você vai se orientar porque você se organizou. Esse é um pouco o dilema dos prisioneiros. Não é que eles vão para a porta de saída porque eles sabem qual é o disco que eles têm. Eles sabem o disco que eles têm porque eles começaram a se mexer. Então, o diagnóstico que levou a ideia de que o PSOL era um lugar interessante para a gente se inserir é, primeiro, tem a ver com a relação entre o PSOL e o PT, ou seja, tem a ver com o fato de que a gente vê a esquerda sim de o PSOL separa, continua um processo que já estava impulso no Brasil do PSTU se formar de outras dissidências em relação ao PT se formarem, ver o PSOL se formar como uma dissidência, mas, ao mesmo tempo, a diferenciação entre o PSOL e o PT era vaga no sentido de que não era por conta de uma grande divergência ideológica, conceitual, era uma espécie de crítica moral do PT, de nós não vamos compactuar com isso, nós não vamos aceitar o seu desvio, que o PSOL vai se fundando. Entre 2009, 2008 e 2009, eu já militava junto com o PSOL, primeiro informalmente, como quase toda militância do PSOL, e depois através de filiação, e eu participei da candidatura do Plínio, que já foi levada, assim, já mostrava todos os sintomas que o PSOL, enfim, era a casa dessas coisas. Por exemplo, era um partido que tinha acabado de criar, mas ele tinha sido meio criado a frio, ele não era uma espécie de grande movimento, tipo um alien que sai da barriga do PT. Ele era uma coisa que tinha parlamentares individuais, pequenos movimentos dentro do PT, estado insatisfeitos com o PT por várias razões, e tinham feito uma aglomeração num novo partido com múltiplas razões. Então, ele não tinha, ele não era a quente, no sentido de que ele tinha um movimento unificado ou coeso por trás para dar forma. Ele era muito fragmentado, ele tentava juntar interesses de muitos grupos diferentes. E, ao mesmo tempo, ele tinha esse outro traço engraçado, que é que ele caiu em popularidade. Em 2006, você tinha a candidatura da Heloísa Helena com 6,5% de votos, quatro anos depois de construção de partido, você tinha menos votos do que você tinha na sua primeira eleição. Então, era uma coisa meio curiosa, um partido que estava se formando de maneira fragmentada, que não estava construindo, não tinha uma imagem ou uma posição clara, e que, nessa época, em 2010, surge essa ideia do Plínio, que circula um pouco, de que isso podia ter a ver com a incapacidade do PSOL de ter uma espécie de unidade interna, uma espécie de centro de formação. Então, o que a gente estava vendo naquele momento? Por um lado, tinha essa história específica da política brasileira, que ia na contramão de muita coisa que estava acontecendo no mundo, por mais que, eu acho que a história americana tenha tido uma... Opa, alguém está falando? Não, achei que alguém estava perguntando. A gente estava indo num... Tinha uma especificidade da conjuntura nacional e tinha, digamos assim, num ponto particular de fracasso, de dificuldade dessa conjuntura, o partido em 2010 se vê menor em termos de adesão do que antes, apesar de ter crescido em termos de filiação e de expansão pelo território, nessa conjuntura de uma coisa meio desorientada, de ninguém sabe mais ou menos o que está acontecendo, se propõe a criação de um projeto que se chamava Centro de Estudos Revolucionários. E aí, eu entrei em contato com o Plínio nessa época e com outros militantes e falei que eu gostaria de participar desse negócio, que eu estava envolvido com pesquisa sobre formação teórica e organização, que eu queria me envolver. E aí, já na hora de criar isso, deu para ver que tinha... era impossível. Grupos dentro do PSOL diziam que isso existia, grupos diziam que isso era só balela, grupos diziam que isso era só uma ideia do Plínio e não era uma ideia sancionada ou partilhada pelas pessoas, e essa ideia foi morrendo. Mas, nesse meio tempo, eu tive a chance de perceber que o PSOL tinha essa, digamos assim, essa crise interna interessante. desde o começo, quando pintou a primeira ideia de fazer um projeto específico do que seria chamado o Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, ele pintou na ideia de, bem, vamos produzir algo que entre nesse espaço vazio que o PSOL está dizendo que não tem como preencher e que permitiria a gente tentar transitar num espaço fragmentado onde cada um tem a sua camisa de futebol diferente, as correntes não se bicam, os grupos não se dividem, as quegras do jogo não são claras. Poxa, se você vai produzir algum nível de organização orgânica numa situação como essa, você vai ter que ter, digamos assim, um ouvido para o que é meio sintomático, você vai ter que ter uma espécie de interesse em reconhecer os problemas internos à esquerda, você vai ter que ter um interesse em uma organização que se funda em alguma outra coisa que não na coesão. Então, a gente entendeu que esse era mais ou menos o ninho ou a cultura adequada para a gente tentar se inserir. Eu acho que a gente pode olhar, podemos mencionar, eu acho que eu vou falar isso no próximo encontro, quando a gente for discutir o projeto mesmo do SEI, o primeiro projeto, de onde veio esse nome, Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, mas você vê que ele tinha, na primeira versão, já tinha uma ideia de preencher, de disputar ou agregar um pouco com uma escola de formação. Se tem alguma coisa que foi engraçada na história do SEI, é quão errônea, o quão sem noção era essa ideia perto do que a gente veio a virar, que foi tudo menos disso. Mas fez parte desse primeiro momento a ideia de que a gente, o desejo de ocupar esse espaço, que passa por exemplo, em parcerias com a fundação lá do campo, com a ideia dessa criação de um centro de formação militante unificado e com essa problemática toda do PSOL. Então, eu acho que, para a gente acompanhar isso, é legal a gente olhar a conjuntura do PSOL até o momento em que a gente se aproximou e constituiu o projeto do SEI. Isso aqui são dados que eu tirei de... É muito difícil levantar dados sobre o PSOL. É impressionante. Não tem uma fonte assim imediata de acesso. Você encontra algumas dissertações de mestrado, alguns trabalhos ou de antropologia ou de sociologia das organizações tentando levantar dados sobre o partido, contar um pouco essa história em termos mais numéricos e mapear o crescimento do partido. Mas é um traço do próprio PSOL a dificuldade de ter essa centralização organizacional. é quase como se houvesse uma espécie de contradição entre a tecnologia ou a cultura de organização que foi desenvolvida no Brasil e na esquerda brasileira por um certo período e as necessidades de organização dessa mesma esquerda. Porque, por um lado, é claro que não faz sentido falar que o PSOL deveria ter uma organização centralizada porque o PSOL não é um partido com essa cara. não é do interesse do partido ter um e-mail comum que todo mundo circula pelo mesmo Google Drive. Não faz sentido. Mas, por outro lado, isso não precisaria significar que não tem maneira de garantir alguma coesão mesmo com essa fragmentação. Então, assim, de qualquer maneira, por causa disso é muito difícil às vezes levantar alguns dados, mas eu vou trocar aqui com vocês o que eu encontrei que eu achei que é importante. Então, esse aqui são, digamos assim, os parlamentares. Primeira coisa, você vê logo os parlamentares que foram expulsos do PT em 2003, que fundaram o PSOL em 2004. Você logo vê, por exemplo, que eles não saem de... não vão para correntes internas do PSOL que são a mesma. Então, você vê que engraçado, são parlamentares expulsos, mas eles não... não é que sai uma coisa coesa, sai uma coisa onde um é independente, o outro vai para a SST, o outro vai para o mês, o outro é em laço. Depois, você começa a ter a consolidação e você vê que é quase toda em cima do PT, a origem partidaia, de todo mundo que cresceu em 2005, dos parlamentares e políticos que ingressaram no partido no ano seguinte. Quase todos foram do PT e aí você começa a ver uma certa coesão surgir. Muitos deles vão entrar para a APS, alguns menos vão para o enlace e alguns ficam independentes, o Maringoni foi para fortalecer, mas assim, começa a se consolidar aí uma certa diferença entre essas tendências. Mas é interessante você ver que o partido já nasce, os tais dos rebeldes já nascem, cada um indo para o lugar e criando polos separados para absorver outras pessoas que foram saindo do PT. Esse aqui já é um quadro dos parlamentares que tentaram candidaturas e quais deles conseguiram se eleger em 2006. Alguns eram deputados federais, deputados estaduais, vereadores de lugares diferentes do Brasil e você vê que muitos deles alguns se elegem, mas alguns já não conseguem a reeleição, na verdade a maioria já não se reelege ao entrar no PSOL. Ou seja, o PSOL não é a continuação do que as pessoas faziam no PT por outros meios nesse sentido. A pessoa que se elegia lá não se elege fora, a pessoa que estava num partido só lá dentro não sai para formar uma coisa só fora, ela forma vários grupos. Aqui está a Eloise Helena que ainda ficou à frente do Cristóvão Buarque do PDT e dos outros candidatos por uma margem razoável, mas era uma eleição Lula e Alckmin, ela não foi uma candidata tão expressiva. Por outro lado... Interessante, foi mal, é uma mazerinha, mas interessante como o Randolph que, comparando nesses números aqui, não era ninguém, olha hoje ele, em termos de popularidade de se eleger, virou senador, do pessoal, do outra rede e essa galera aqui em termos dele não fez um nome tão forte como ele. É uma lezeira só de... Não, mas isso é muito, eu acho muito relevante, cara. Um vocado, ele era o menor aqui, o menor número de votos. É o menor número? Alguma curva no caminho aí, isso é bem popular. É verdade. Agora na rede. É verdade. Daqui, é interessante pensar quais que... Acho que a Luciana Giro está aqui, não. o freixo aqui foi ter um caminho de ascensão. O Plínio, poderia se dizer, foi candidato à presidência. O Chico Alencar se manteve mais ou menos estável, mas assim, eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui nessa lista, não necessariamente, realmente o Randolph é uma exceção, talvez, no caminho que ele fez. A Luciana Giro fez o caminho contrário do Randolph, eu não sei, na verdade. Tinha que ver melhor. Como assim? ela cresceu, ela cresceu. Ela cresceu, ela cresceu. É, ela cresceu. Ela está aqui em cima. Então, mas eu acho interessante pensar isso, entendeu? Porque, eu acho, por que eu estou, voltando assim, batendo naquela tecla lá do começo das nossas reuniões, entender essa conjuntura, é importante para entender também talvez coisas que tenham sido facilitadas para o seio e que na hora que a conjuntura muda, talvez a gente tenha dificuldades que a gente nunca tinha pensado que a gente ia enfrentar. A ideia de que a gente foi se inserir num partido onde a gente não tinha uma adesão ideológica, a gente tinha uma adesão pragmática aos problemas e não às soluções. E que esses problemas tinham muito a ver com esse universo do fragmenta, organiza, é coeso, não é coeso, é múltiplo ou é um. Era uma gramática e era um tipo de problema para o qual a gente vinha se preparando para lidar. A saber se essa é a ideia gramática dos problemas que a gente se enfrenta hoje. Então, assim, historicizar isso um pouco, também, assim, dá um pouco mais de liga, dá um pouco mais de conceito para a gente entender a liga que o sei teve com essa conjuntura e depois avaliar se a conjuntura mudando a gente conseguiu acompanhar. Então, assim, na composição inicial do PSOL, ele já tinha seis, assim, em 2005, foi a origem em 2004, mas em 2005 ele já tinha seis correntes. E essa corzinha aqui está para marcar, eu acho, para onde que foram essas correntes na disputa interna. Então, você tem a CST, o MEIS, a APS, o CESOL, que vem, se não me engano, do PSTU, o ENLASTE e o MTL, que não veio de... não veio do PT, era um movimento popular. E eles se organizam dentro, principalmente, em dois blocos que vão ficar como blocos relevantes por toda a história do PSOL recente, que é o bloco de esquerda e a unidade socialista. E, coitado do Rosa Zumbi, que eu tinha a impressão, inclusive, que era posterior. Eu acho que esse dado aqui de baixo, gente, ele é posterior, se não me engano. Com uma coisa meio ligada aos independentes, acho que o Chico Alencar até depois, não sei. De qualquer maneira, você tem esses dois grandes blocos que vão depois dar um pouco o tom do espaço interno do PSOL. E por que eu acho que isso é relevante a gente entender isso? Porque esses blocos vão ter um pouco a cara de uma política mais lenta, mais até mesmo populista, com um tom, às vezes, de associação com menos dedos de encostar na tradição socialista do século XX, mas também menos antenado à, por exemplo, à juventude metropolitana, como é o caso da unidade socialista. E o bloco de esquerda que, por exemplo, mais facilidade de lidar com o imaginário político contemporâneo, de dialogar com o discurso da interseccionalidade, mas, ao mesmo tempo, uma outra forma de organização própria que também bloqueava certos desenvolvimentos. E a gente se inseriu meio... O SEI teve essa característica engraçada de ter um pé forte em cada um desses blocos. A gente teve gente que foi dirigente na unidade socialista e a gente ajudava e trabalhava junto com o bloco de esquerda e outros negócios. Então, assim, parte da história inicial do SEI vai se dar muito na tensão com esses dois blocos. Aqui é uma história rapidinha de como que você vai vendo logo essas coisas se dissolvendo. Então, por exemplo, a APS dividiu em três o enlace o SESOL fundaram a insurgência, fortalecer o PSOL se consolida, outros grupos vão se transformando e um bruxo filiado vai subindo e vocês vão vendo aqui que o Sudeste vai sendo sempre meio que liderando. Na verdade, mais recentemente no Norte ele subiu bastante, em 2017, mas é um crescimento realmente bruxo entre esses primeiros anos aqui de baixa visibilidade em 2005, 2006, o crescimento grosso que a gente vai ver mesmo é em 2007 com, olha, o número de filiações no Sudeste é 4 mil e se você somar um, dois, três, então, o Sudeste é 6 mil e um, dois, três, quatro, se você somar todo o resto dá mais ou menos, dá menos de oito mil filiações, então tem mais filiação no Sudeste que no resto do Brasil inteiro nesse período, e em 2011 é mais ou menos a mesma coisa. É claro, são períodos de disputa eleitoral, o Plínio vai ser candidato em 2010, a Luz Helena em 2006, então, você entende até onde é que estão os focos de mobilização da propaganda eleitoral, eles vão ter resposta no Sudeste, e foi também assim que o CEI entrou, o CEI vai aparecer no Sudeste como parte desse pico aqui, né? Então, acho que isso é relevante. Então, o que que, eu trouxe esses dados só para a gente poder ver, assim, sem ser uma história muito da minha cabeça, né? Uma história muito, 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 deixa eu ver um comentário aqui no chat. uma história muito subjetiva demais, uma narrativa meio inventada para a gente olhar um pouco a esses diversos sentidos da fragmentação do PSOL, né? Ou seja, uma fragmentação na própria mitologia, que é um desvio do PT, uma fragmentação na composição interna desses parlamentares que, num partido criado a frio, sem movimento, sem cotização, sem unidade de base, o que manda é o dinheiro parlamentar, é o poder parlamentar, são os gabinets, de onde eles podem fazer as coisas acontecerem. Então, que os parlamentares se organizem de maneira separada vai ter uma consequência no plano organizacional também, né? Já que as pessoas tendem a se organizar em torno desses povos. Então, esse é um segundo sentido de fragmentação, né? E terceiro, eu tentei mostrar para vocês aqui também, essa fragmentação, digamos assim, ideológica, porque a tendência é que vão se formando adesões com discursos muito diferentes sobre... E até acho que se olhar aqui, deixa eu ver, não, o mês também veio do PT, Mas, não sei se dá para colocar a origem dessas diferenças ideológicas entre a unidade socialista e o bloco de esquerda em diferentes origens de onde os grupos vieram em torno do que que eles se configuraram. Fala. Assim, tipo, que eu lembro, né, desses grupos, por exemplo, quando teve... Primeiro foi a expulsão dos quatro parlamentares, que é Luísa, João Fons, Babá e Luciana, né? Os quatro parlamentares. A Heloísa, ela era mais próxima no PT, não sei se ela era diferente dessa aula, mas da democracia socialista, que era a DS, né? Que era, tipo, dentro de uma corrente trotskista, que se reivindica mandelista, que tinha um aspecto mais culturalista, né? Tipo, que depois vai, com vários enlaços, vai desembocar no enlace, né? Depois. O Babá, que ele, tipo, logo que... É, tipo, ele veio para o Rio, ele era do Pará, era muito forte, era um deputado federal lá, depois ele vem, tenta a eleição aqui, perde, e depois entra como vereador. Então, ele, tipo, sai, assim, tipo, do deputado federal para ser vereador no Rio de Janeiro. E aí, a CST vem se construindo muito forte aqui, a partir desse giro dele do Pará para o Rio. É, a Luciana Genro do Sul, É do mês, que também... O Babá e a Luciana Genro são, tipo, uma corrente morenista, né? Eles todos eram do Manuel Moreno, lá, que é o mesmo PSTU. O João Fontes, que eu não sei, hoje em dia, acho que ele está no PDT, não sei. Mas, assim, tem essa tradição dos três, dos quatro, que eu lembro, assim. É, Pedro, como eu não consegui acompanhar tudo que você falou, é para dizer que, assim, a Luciana vinha de uma tendência, de uma certa orientação dentro do PT, que era diferente... Não, é do mês mesmo. Já era do mês. Ah, sim. É, do mês, o mês e a CST, os dois, tipo, são de uma tradição do Manuel Moreno, um grande dirigente da Argentina, que até hoje é referência deles. A Javier Moreno, né? Não, é Manuel Moreno. É o Moreno, Gabriel, que tu falou do livro dele, lá, de organização. Sim, sim. Eu sempre achei que era Javier Moreno e não o Manuel. É na Ruel. Na Ruel, na Ruel, é. Isso, isso. Na Ruel, isso. É, eu sempre confundo. Desculpa, isso tudo é, tipo, o dirigente lá da Argentina que foram fragmentando e são vertentes diferentes, né? Tipo, TST e o mês. Sim, isso me lembra uma coisa. Eu sei que a Luciana era mais... O Chico Alencar era da DS também, que era de uma linha mandelista dentro do crotiquismo. Sim. Eu acho que você falou uma coisa aí que é importante também, que é engraçado, né? Enfim, todo mundo sabe que o teste favorito de Marie Claire do marxista é chamar o professor stalinista ou o trotskista, né? Tipo, todo mundo acha que é leninista. É, tipo, um elogio. Ninguém transformou isso em xingamento, exatamente, dentro desse tipo de caldo das organizações marxistas. Mas, trotskista é elogio para uns, não é elogio para outros. O stalinista é crítica que se faz a não sei quem, né? E é engraçado que realmente, assim, por exemplo, nesse grande período aqui, né? Você vai ver, assim, tava no imaginário do militante ficar xingando a pessoa. Ah, mas ele é muito trotskista. Ou, ah, mas fulaninho é stalinista, né? Então, assim, esse tipo de posicionamento à luz da tradição socialista do século XX, né? usar essa memória pra explicar onde a gente tava no presente ainda fazia muito sentido, né? É uma discussão do quanto ela faz sentido hoje, porque ela, eu acho que teve uma guinada no imaginário do militante, não de deixar isso tudo pra trás, né? Mas até o Stalin mudou de estatuto nos últimos anos, né? Seja com as brincadeiras de internet, seja com as acusações mais sérias de stalinismo que circularam na mídia. você vê que, assim, o imaginário e os conflitos dentro da esquerda, eles circulam de uma forma um pouco diferente, eu acho. Então, é interessante realmente a gente lembrar um pouco das orientações, né? E acho que colocar assim, né? Que a fundação, acho que o que eu poderia tirar, Tiago, do que você falou, é que a fundação do PSOL, ela não é a resolução de um problema de método político, né? Saíram os morenistas e fundaram finalmente o seu partido morenista. É, saem os morenistas, saem uma galera de outra vibe, saem uma galera da quarta internacional, saem uma galera mais ligada ao movimento verde e aí junta todo mundo, né? Não tem essa ideia de sair de um problema e criar uma solução, tanto quanto sair de um caldo e criar um problema mais localizado, vamos falar assim. É. Para uma galera que tinha alguma coisa, assim, incomum que precisava de uma legenda, né, André? Uma legenda política, esse guarda-chuva que não necessariamente vai ser possível estar criando uma unidade, né? Sim. Então, assim, eu acho que a razão para a gente colocar essas coisas todas é porque a gente realmente se inseriu nessa história, né? Mas eu acho que a gente pode olhar essa história. Desculpa, fala, fala. E eu tenho a impressão de que o pessoal, ele veio também no momento em que o PT estava rifando a base dele. E eu lembro de um negócio muito doido que uma vez eu estava... Assim, no momento em que acabou a MST, acabou tudo esses negócios de curte e tal, o pessoal veio, pegou a rebarba disso e depois constituiu-se um partido centrado nesse negócio que a galera chamou de luta identitária. E aí eu lembro de quando eu estava panfletando aí no Rio para o Freixo, veio um operário, assim, um cara operário mesmo e tal e veio me contar a história do Babá, porque esse operário ele é do Pará. E o Babá saiu do Pará por conta de perseguição de algum latifundiário que mancomunou com o Lula. E aí estava ameaçando o Babá de morte, ele saiu do Pará, ele tinha direito à aposentadoria, mas recusou a aposentadoria e parece que passou num concurso um concurso federal da UFRJ para técnico administrativo. E toda onda que me parece que assim, esse cara ele falou, não, eu vou votar no Babá porque eu conheço disso. Parece que o pessoal ele veio também com esse... E aí quando esse cara me contou essa história, deu para ver porque o... Se o Babá tem essa referência em... Tinha, pelo menos, sei lá, essa referência nas lutas antigas, antiga MST e adjacências, cult e adjacências, o pessoal não é mais referenciado nisso, eu imagino. Aliás, e nem nada porque o Lula rifou esse negócio. É, eu acho que assim, eu não saberia muito como... como... dar... Eu acho que é uma coisa que a gente já está entendendo, né? Porque assim... É... O pessoal... Desculpa, o pessoal, na verdade, se funda sem base social, isso é verdade. O peso político que o pessoal se funda, pelo menos, na verdade, no sentido da minha interpretação, o peso político que o pessoal se funda é o peso de parlamentares, né? Pela briga pública que se tornou, já tinha um peso político maior. Mas base mesmo social, em termos de cult e estudantil, talvez um pouco maior conseguiu o estudantil, mas trabalhadoras não, né? A gente, quando eu era do PST, eu brincava muito que o pessoal era o novo PT piorado, porque era o novo PT sem base social. O PT tem até hoje, mesmo que tenha perdido muito, tem uma base social talvez maior que o pessoal, né? Inclusive hoje. Enfim. É, eu acho que isso é um ponto importante, mas o que eu quis dizer que eu acho que a gente ainda está entendendo é que eu acho que o PSOL foi uma coisa curiosa porque eu tenho a impressão que para justificar o que foi feito, a gente tem que supor que havia a hipótese de que seria fácil sair da sombra do PT, né? Ou seja, que o processo de separação da história do PT era um processo mais rápido ou mais mais simples do que realmente era, né? E a gente vai ver a década de 2010 a 2020 esse processo em pleno fôlego ainda, né? Ou seja, se constituir como uma outra coisa na cena política partidária não era simplesmente criar um novo partido porque, por exemplo, ele era conhecido como PT piorado. Dentro do PSOL as pessoas falavam em relação ao PT para se localizar, né? Para contar a história do PSOL a gente acaba tendo que voltar em origens que estão no PT. Então, assim, essa tarefa de pensar o que significa acertar contas com a história do PT, né? E a história da esquerda brasileira com seus limites e seus desenvolvimentos tudo isso essa primeira década do século XXI até 2010 eu acho que tudo sugeria que isso seria feito de outra forma, né? Por exemplo, uma correção moral faria sentido, né? Ou que o balanço de dizer nós não somos nós não vamos compactuar com uma desavença tinha algum peso político comparável por exemplo a um Bolsa Família uma transformação em taxas sociais fundamentais do Brasil, né? Então, assim, tem todo um vólucro nisso tudo que eu acho que é relevante para a discussão sobre o quanto do imaginário político desse momento não estava às voltas como elaborar a sua herança essa memória anterior isso vale para o macro como eu falei a gente estava discutindo filósofos sendo influenciado por filósofos que tinha uma relevância muito grande tinha uma preocupação muito grande com o que significa herdar o século XX o que significa continuar a hipótese comunista sem ser um sem ser cego para os seus limites contemporâneos para os limites do poder que a gente pode ter para os limites do que a gente consegue pensar esse projeto em um nível macro ele também estava em curso no nível interno no Brasil assim de certa maneira alguns pularam fora no próprio processo de consolidação a própria trajetória do PT na direção de uma eleição vitoriosa já era um sinal de pular do barco outros pularam do barco quando entenderam digamos assim o tipo de governo que ia ser feito qual era o limite desse negócio e outros pularam do barco depois outros pularam do barco por razões morais ou seja mas tem uma questão que é a questão que no nível macro a gente pode se perguntar que é que bem nem sempre pular do barco é se separar às vezes você pula do barco para continuar no mesmo caminho do mesmo jeito que muita gente se afastou do marxismo para poder continuar pensando igual e não porque resolveu pensar coisas novas então assim quando que um desvio quando que uma separação ela é produtiva e quando que ela é só uma maneira de continuar mais ou menos no mesmo lugar é uma coisa muito difícil de saber então não acho que é à toa que tenha se visto formar uma espécie de discurso em torno do PSOL por exemplo onde parecia mais uma continuação do PT por outros meios e por meios muito mais precários porque tinha a sombra do PT tinha o governo do PT acontecendo tinha muito menos poder de fogo mas assim é um juízo que ainda está sendo feito eu acho o quanto que isso foi uma ruptura de fato ou foi uma maneira de continuar sem alguns problemas sem ter que se haver com alguns limites é um ponto e eu acho que isso traz a gente para uma coisa que eu queria introduzir que eu acho que enfim faz parte da história do Sei também que é o livro da Sabrina a Sabrina Fernandes antes dela escrever esse livro não sei se você quem está aqui que era do Sei lá em 2014 2015 acho não lembro foi bem depois o Fernando já estava se aproximando do PCO então é 2018 a Sabrina ela enfim a gente tinha um diálogo com ela e a gente fez um evento com ela essa capa foi feita por um cara não sei o nome dele eu demorei duas horas para entender o título do livro sim sim more ou umas bidus é escrito aqui em vermelho meu amigo depois que eu vi depois que eu vi a partir do que eu li embaixo eu consegui organizar então a Sabrina ela fez uma coisa que eu acho que é uma das coisas é um dos exercícios é um dos exercícios mais assim é raro né porque a gente tem por exemplo o qual o nome dele o não é Lucas o o o seco que fez uma história do PT alguém lembra o nome dele sociólogo Lincoln né o Lincoln seco fez uma história do PT a gente tem vários livros de balanço do PT dos acertos e erros Mauro Iasi também Mauro Iasi tem vários livros mas assim a esquerda como um objeto de pesquisa a análise sociológica da esquerda a análise é não centrada só no PT mas digamos assim desse grande ecossistema da esquerda ela não é um não é exatamente um objeto de muitas pesquisas e a Sabrina é trabalhou isso no doutorado dela e transformou isso nesse livro chamado Sintomas Mortos em que ela não só faz um mapeamento extensivo do através de muita entrevista com tudo que é liderança de esquerda e militância que vai desde movimentos sociais passando pelos partidos passando pelos grupos e tal ela fez um super levantamento e aí ela tentou tratar de algumas coisas que ela enxergava como digamos assim problemas de fundo ou problemas comuns que ela encontrava no cenário da política brasileira pós-PT né ou pós 2003 né é um livro escrito depois de a tese dela foi escrita depois de 2013 ou seja é uma tese muito tocada pelos problemas que 2013 vai pautar mas também publicado já com tendo em vistas o fim da década ou seja retorno de um extremismo de direita Bolsonaro e tal mas ela organiza isso tudo em torno de uma ideia de uma crise na esquerda eu separei aqui dois assim termômetros que ela cria para analisar né o primeiro é essa ideia que ela faz uma espécie de de reta ou de termômetro para poder pensar o que é a esquerda né e ela define assim bem ela dá dois polos para a esquerda e um terceiro que ela já considera fora da esquerda então ela fala assim existe a esquerda revolucionária que faz cultura com a ordem através do trabalho de base ou seja ela não é só um discurso revolucionário mas ela é tem um trabalho popular e ela então teria essa digamos assim uma base uma certa prática mesmo política definida como essa espécie de integração entre uma teoria muito crítica do capitalismo anticapitalista com um trabalho prático também tem essa característica ela separa essa esquerda revolucionária da esquerda radical que seria aquela esquerda que tem ideais revolucionários ou seja ela preserva algo dessa teoria revolucionária mas o cerne da sua prática é um diálogo com a ordem então ela tendenciona por exemplo com a ordem vigente para conseguir melhorias e manter vivos esses ideais revolucionários mesmo que no primeiro momento eles não sejam viados ou algo assim ela pode por exemplo fomentar processos que ela mesma não é capaz de produzir ela tem interesse em assumir o poder por vias parlamentares sei lá e tem um terceiro ponto que é a inversão disso em vez de você usar a ordem para manter vivo um ideal revolucionário é quando você usa o ideal revolucionário para manter a ordem seria a centro-esquerda reformista para ela centro-esquerda reformista já não faz parte da esquerda porque esquerda para ela seria aquilo que mesmo que tenha um diálogo com a ordem em última instância o que está sendo beneficiado são os ideais revolucionários então nesse caso aqui o ideal revolucionário e a teoria revolucionária serve para o trabalho revolucionário nesse caso aqui o trabalho não é revolucionário ele tem um diálogo com a ordem com meios estabelecidos de política mas ele se serve disso para ganhos revolucionários e esse aqui faz o contrário então esse pedaço aqui da seta na verdade ele é diferente tem uma diferença qualitativa aqui ainda que seja importante perceber que essa diferença qualitativa ela é meio escondida mesmo e daí vai vir um problema porque como é que você sabe quando você terminou de fazer um diálogo com a ordem a ordem é um meio para um fim revolucionário e quando a revolução ou ideário revolucionário virou um meio para o fim que é a ordem então entre esses dois aqui teria uma espécie de processo uma coisa difícil de saber quando um termina e o outro começa então ela usa esse esquema aqui para categorizar as esquerdas no Brasil as organizações dos partidos dos movimentos e ela fala assim olha eu vejo que a crise você vê uma coisa importante desse desenho aqui é é que tudo depende desse primeiro ponto aqui eu acho que até vale a pena fazer esse desenho é como se você tivesse assim para ela o esquema é como se fosse assim trabalho de base leva a uma teoria revolucionária mas quem tem privilégio nessa relação aqui é o trabalho de base quem não tem trabalho de base pode aprender com essa teoria revolucionária mesmo assim quem não prioriza esse trabalho de base seria o caso da esquerda radical que tem uma teoria revolucionária mas a sua prática não é esse trabalho de base já é um trabalho que é uma negociação com a ordem bem daqui para essa inversão onde os ideais revolucionários viram só uma balela e o que está realmente sendo preservado é a negociação com a ordem os termos aqui estão mais parecidos então aqui você tem uma espécie de inversão desculpa eu vou colocar em cima o que é importante então o importante aqui era a teoria revolucionária e em segundo lugar negociar com a ordem e aqui inverte negociar com a ordem é importante e o ideal revolucionário está ali só para dar um para dar o gosto da garotada então você vê na verdade se você imaginar que tem uma setinha aqui assim todo esse procedimento dela aqui depende dessa praxis concreta revolucionária é porque é daí que sai oh meu Deus achei que estava certo é daí que sai a teoria bem isso aqui nunca vai mudar aparentemente é da teoria que sai é do trabalho que sai a teoria essa teoria que é mobilizada pela esquerda revolucionária ora na hora que isso aqui tudo entra em crise você tem o que sobra é a ideia de que os ideais revolucionários não tem nenhuma realidade e eles só servem a negociação com a ordem né quem manda é o status quo política é só essas coisas de ideal política de esquerda é só um jeito de político se eleger então esse é meio o esquema que ela propõe né ele dá num termômetro que nem a gente tinha antes aqui mas ele é um termômetro onde cada coisa é construída em cima da outra por que que isso é importante porque ela vai analisar e dizer que tem uma essa crise que ela está postulando que existe ligada a esse trabalho de base aqui né e é claro que ela não é tão simplista em chamar de trabalho de base ela vai chamar de conexão com o povo de estar afinado com o que com a capacidade de responder as demandas sociais é mais do que simplesmente propaganda agitação no sentido leninista na Rússia czarista né então mas assim de qualquer maneira ela vai falar olha esse trabalho e essa capacidade mostrar resultado não sei o que isso é que dava valor para essa teoria na esquerda radical essa teoria continua tendo valor e com isso esse trabalho continua sendo valorizado mas é uma esquerda que se organiza em torno dessa negociação com a ordem ora no momento em que esse trabalho de base vai sumindo há uma crise esses dois povos vão se inverter ou tendem a se inverter e você tende a ter os ideais revolucionários vazios e a negociação com a ordem sendo o principal né e ela faz uma análise de uma espécie de tipologia ela se baseia inclusive no Zizek e outros autores para fazer uma espécie de análise da subjetividade militante né então ela não faz só esse levantamento para mostrar qual é que estão as esquerdas hoje como que elas se relacionam como que elas entendem seus ideais mas também para mostrar que alguns processos atravessam todo esse território da esquerda né e ela define dois grandes sintomas ela vai falar assim olha a crise dessa praxis tende a produzir dois tipos de sintomas o primeiro é a pós-política que é uma espécie de ora se eu constato que isso é o que existe da esquerda né essa esquerda reformista essa esquerda que no que no que no fundo só usa né é peraí deixa eu ver se eu consigo usar isso aqui eu comprei uma crítica eu tô tão feliz que só usa é os ideais para para se reproduzir para ganhar cargo etc e tal então no fundo não existe esse negócio de política como campos ideológicos diferentes porque o campo ideológico da esquerda é vazio esses ideais não tem nenhum conteúdo o que existe é pessoas que vão fazer a gerência da ordem de um jeito ou de outro né então pra ela a crise da praxis leva a um primeiro sintoma que é a subjetividade que diz que não existe política o que existe é a gerência da coisa pública é a origem do discurso que a gente vai encontrar por exemplo num partido como um partido novo com esse negócio de nós não somos políticos nós somos gerentes né ou a ideia de que eu tô colocando todo mundo no cargo técnico e coisas assim isso aqui que isso apela o discurso da tecnicidade da política do bom gerente do empresário que vai ser um bom político eu sou um bom gerente em outra organização vou ser bom gerente da cidade né pra Sabrina tá ligada a essa ideia de pós-política por outro lado ela também enxerga um outro problema que é que quando o trabalho de base tá em crise ou seja quando você não tem uma concretude pra enriquecer a teoria você pode abrir mão desse pragmatismo aqui e fica só com o ideal revolucionário vazio e concluir que política revolucionária é uma espécie de ultra radicalização sem nenhum lápis popular baseado em palavra de ordem baseada em 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 uma espécie de celebração meio espetacular é desses ideais e tal né então assim é meio que uma história de uma cisão né entre um processo digamos assim absolutamente pragmático é ligado a real política totalmente cínico em relação ao valor dos ideais de esquerda mesmo quando se entende como um grupo de centro-esquerda reformista e do outro lado você tem aqui um processo de idealização desses ideais porque não tem essa base no trabalho aqui pra enriquecer a teoria de um jeito real né que leva a um tipo de militância também por exemplo a gente poderia colocar aqui por exemplo a militância de internet né tudo isso aqui é uma tipologia meio vazia porque é claro que o novo faz política real e é claro que o militante virtual não é só não é um não é necessariamente um puro idealista mas o fato é que um bom tipo um bom exemplo pra essa ideia de olha política se faz com esses ideais vazios né não tem porque eu querer lastro em outra coisa né a própria discussão da teoria a própria identificação com os ideais já é o todo da política de boa maneira né e a contraparte prática disso também é uma espécie de radicalização totalmente descolada do imaginário popular da capacidade das pessoas de entender o que você quer fazer da realização real do que você está propondo né então a gente teria digamos assim dois sintomas que pra ela nascem desse mesmo pano de fundo né e aí ela leva ela desses dois panoramas ela leva a um diagnóstico sobre a organização ou seja se a gente tem aqui uma espécie de crise no campo da organização dois sintomas mais subjetivos né assim de tipos de de resposta a essa crise tem depois uma espécie de estabilização é e de rearranjo da organização com base nisso que vai ser por um lado pensar o lugar da melancolia na esquerda né ou seja pode ser pensado como uma espécie de saudosismo na época em que isso era possível pode ser pensado em termos de uma incapacidade de reconectar o que você pode fazer politicamente com os grandes ideais do século XX né ela entra aqui muito com uma discussão muito importante que a gente já estava tendo aqui agora há pouco né sobre a ideia de como é que você faz é pra herdar o século XX né o que significa ser vir depois da crise desses ideais e desse método de trabalho o que significa trabalhar depois de uma falência de um modo de fazer esse trabalho de um modo de pensar da teoria de um modo de entender a classe trabalhadora né então a melancolia por exemplo na psicanálise ela vai lá buscando Freud essa ideia e outros autores que também trabalharam esse conceito tá ligado a uma espécie de de escolha maluca né em que você perdeu alguma coisa só que em vez de você perder o interesse na coisa perdida e bola pra frente você perde o interesse no mundo pra poder manter o interesse na coisa que você perdeu então poxa aqui aquele era o trabalho real tudo que eu posso fazer agora é inútil não vai pra lugar nenhum não tem realidade não tem tesão em fazer nada disso né então tem uma espécie de estrutura onde você o passado joga uma sombra sobre o presente e você não consegue valorizar nem se mover nem achar força pra se mover perante as coisas que tem pra fazer no presente por causa do seu apego ao que você perdeu tô simplificando loucamente mas inclusive se for uma coisa que você se interessa a gente pode discutir essa relação entre luta e melancolia foi uma coisa que não sei a gente trabalhou também mas enfim então por um lado ela levanta essa questão da melancolia como um traço digamos assim que vem com essa crise e nessa crise coloca digamos assim pro militante no presente essa questão como você vai herdar a crise no século XX e por outro lado ela coloca no campo da organização então isso aqui seria o polo subjetivo no campo objetivo a gente tem essa espécie de fragmentação em pequenos polos muitas vezes organizados pelas pequenas diferenças teóricas porque na hora que o trabalho de base some como um princípio de lastro da política as diferenças entre as ideias revolucionárias ganham mais importância então a gente poderia chamar isso aqui de uma espécie de inflação eu juro que está escrito inflação aqui inflação da divergência teórica ora se eu tenho uma divergência teórica ou histórica com alguém eu já tenho motivo suficiente para não estar na mesma organização que a pessoa porque não tem nenhum outro princípio de unidade que não seja esse a ideia de que a própria prática poderia vir a produzir para a gente um critério novo de unidade some então você vê esse diagnóstico que ela faz aqui eu vou apagar toda essa maluquice que eu desenhei aqui para você esse diagnóstico que ela faz aqui ele ele associa uma crise conjuntural muito grande da esquerda que vai estar ligada inclusive a 1989 queda do muro toda essa digamos assim o fim da sequência soviética a comprovação dos limites de certas ideias ligadas ao marxismo ligadas à imaginária esquerda portanto está ligada a toda aquela discussão dos filósofos que a gente estava mencionando ela passa por digamos assim uma separação entre organização ideia ou bem você tem ideais mas você não tem eles não estão pautados na organização no sentido de que eles não tem o lastro desse lado sujo de você fazer a coisa pragmática etc e tal talvez a gente não tivesse nem chamar isso aqui de organização porque talvez seja um pouco forte mas vamos chamar pragmática então aqui você tem a pragmática e aí dá no resultado que tem um pé na questão subjetiva de uma subjetividade com um problema com o passado socialista e um pé num diagnóstico objetivo ligado à forma de organização eu acho que esse é um eu acho o livro da Sabrina realmente assim eu sei que ele fez muito sucesso e tal mas eu acho que em termos de análise técnica e mais assim pormenorizada eu não acho que ele recebeu o valor que ele tem assim eu vejo que foi tomado como uma coisa muito bacana de pensar a situação da esquerda mas eu acho que ele tem assim não tem muita coisa no Brasil que tenha tentado fazer esse tipo de mapeamento que inclua o lado objetivo com o lado subjetivo que mapeie como essas coisas se deram e a Sabrina ela vai colocar no Brasil essa crise também ligada ao ao PT ou seja não é só 89 globalmente crise mas também digamos assim a crise muito mais ambivalente do Brasil em relação ao PT e ao Lula né então quando a gente fala aqui de um problema subjetivo ligado a pensar o passado pensar a relação com a violência da esquerda no nosso caso se inclui também o PT é engraçado Gabriel desculpa interromper aqui de novo que eu acho que ela já tinha já tinha publicado talvez não sei mas foi por causa desses dois motivos aí na crise de 89 e o PT que se deu a última do PSU a galera que foi pro PSOL e que fundou que fundou na época que saíram esqueci o nome agora virou resistência dois motivos era o esquecer agora nós nós né era nós é mais mais lembrei mais isso é tanta sigla mas enfim foi basicamente por causa do impeachment e e a a leitura ainda da queda do muro Berlim de outras coisas que que já que já afetavam o PSU faz o tempo não é a primeira vez eu achei curioso o acerto que a Sabina teve que mesmo depois de ela ter escrito continuou com o acesso a do executivo então é interessante no livro dela ela vai notar por exemplo onde é que ela vai localizar o o sol né ela fala assim olha por mais que tem mil razões pra você pensar diferente eu localizo o PSOL com toda sua fragmentação interna e caráter reformista como esquerda radical ou seja a gente voltar lá naquele naquele outro esqueminha né ela não coloca ele no campo reformista por quê? porque o PSOL se posicionava como radical em crítica ao Lula né ou seja em oposição à conciliação de classe promovida para o Lula o PSOL fica mais à esquerda do PT então é interessante que até no caráter de esquerda do PSOL pela caracterização dela depende do PT para a coisa aparecer como esquerda eu queria ver se eu pegava aqui algumas deixa eu ver alguém descrever alguma coisa tem alguém jogando o Sonic no fundo deixa eu ver aqui eu separei alguns pedaços mas acho que só para... o meu filho que estava jogando mas eu tirei que o microfone ainda estava rolando eu acho que não foi uma crítica não acho que o Alex sentiu saudade eu estou tentando achar aqui alguma citação a Sabrina faz mais uma coisa importante eu acho no texto dela que é essa ideia do interregno que é o título do livro dela porque essa ideia de que é uma crise vou ler aqui um pedaço ela fala assim a fragmentação da esquerda brasileira sobre disputas envoltas na desmobilização e despolitização do seu sujeito histórico contribui para a crise de autoridade ou crise hegemônica em que nos encontramos todavia nesse interregno a fragmentação também aparece como manifestação de uma crise de práxis da esquerda que engloba vários dos sintomas mórbidos que nos emorecem os sintomas mórbidos pertencem à análise do interregno feita por António Gramsci a frase de Gramsci que abre esse livro está mais famosa a cada dia devido a sua aplicabilidade para analisar crises de autoridade sobre o capitalismo em todo o mundo enfim a ideia dessa frase é essa que num intervalo entre um momento de um hegemônico e outro umas formações meio sintomáticas meio malucas meio monstruosas podem aparecer então ela ainda coloca isso que essa situação toda aqui que ela descreve não é uma situação a princípio não era para ser uma coisa estável essa crise viria depois de uma hegemonia do PT e estaria aqui digamos assim antes de uma outra hegemonia é claro que a gente tem que avaliar se isso é verdade no sentido de que que houve uma crise daqui para cá que ela chama de crise de praxis ligada a uma crise de autoridade tudo bem mas que se isso aqui é uma crise um interregno ou se esse interregno é a forma nova de organização né se aqui tem outra hegemonia por vir é uma pergunta está reaberta né o Gramsci usa interregno uma vez só no seis livros dele não é das figuras de análise política do Gramsci está longe de ser uma que ele super usa é ele falou uma vez só existe uma vez ela menciona isso ela menciona que o pessoal interpreta como se fosse uma grande coisa mas ela ela diz que ela está construindo um conceito e tal é o que eu estou querendo chegar aqui é na maneira como ela chega a fazer uma análise de partido por partido no livro né eu não queria separei muita coisa mas deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que a gente pode conversar em cima é é bem vou deixar esse pedaço aqui depois vocês podem olhar mas isso aqui é o que ela tem para dizer sobre o PSOL por exemplo ela fala assim o PSOL é um partido amplo muito parecido com o Sirisa da Grécia e o PT pelo menos no papel em termos de garantir o direito a tendências dentro do partido a diferença no PT é que se ao transformar em um partido da ordem o direito tendências deixou de ser o equivalente a um direito de criticar a discordar se for a burocracia do partido as forças hegemônicas dentro do partido foram fortalecidas pelo fisiologismo que favorece as relações internas e o apego ao poder essa dinâmica efetivamente abafa a dinâmica de oposição interna dentro do PT apesar de até hoje ser um partido bastante dividido internamente especialmente no que diz respeito a teses e debates congressuais essa asfixia na capacidade das tendências de disputar o programa hegemônico do partido no cotidiano é uma das razões para a criação do PSOL fundado depois de uma cisão nas primeiras fases do primeiro mandato do Lula e ainda se consolidando a partir de decisões posteriores no governo do PT o PSOL foi formado depois que membros do PT se recusaram a apoiar e votar a controversa reforma da previdência de Lula em 2003 enquanto alguns foram expulsos outros deixaram por vontade própria na intenção de formar um novo partido embora houvesse conversas com o PSTU na época formado pela convergência socialista uma tendência trotskista que havia deixado o PT quase 10 anos antes elas não avançaram Israel Dutra ressalta que uma das dificuldades encontradas pelos novos dissidentes ao estudar a possibilidade de formar um partido conjunto com o PSTU era que o último não aceitava manter o direito da tendência esse direito foi importante para manter a autonomia de cada organização que aderiu ao PSOL no que seria a primeira onda de cisões e adesões que resultou na fundação do partido e na segunda onda em 2005 bem aí ela fala aqui do MEI CSTC Sol enlace coisas que a gente já viu a PS a PS também passou por sesões internas eu queria só chegar num momento em que ela fala ela vai descrevendo as tendências que o direito a tendência constituiu os princípios centrais do partido as tendências tem alto grau de autonomia mesmo que a direção seja de fato hegemônica e tenha influência substancial se tem contradições por exemplo posições em relação ao impeachment posições em relação a palestina ao maduro que são posições muito diferentes e ela fala assim em períodos de baixa mobilização de massa e alta despolitização quando a fragmentação é desenfreada é importante encontrar fóruns na esquerda que permitam um projeto comum e não simplesmente uma colaboração pontual como é o caso de coalizões eleitorais em frente de acordo mínimo ou frente único isso faz do PSOL um ponto importante de convergência para uma variedade de organizações cujas disputas internas concernem ao desejo de influenciar e orientar a direção do partido isso claro pode ser problemático quando a disputa se torna mais importante do que a construção comum de um programa que esteja além dos limites da forma partidária sintomas disso são muito comuns do PSOL durante os períodos de congresso do partido mas a chance de encontrar resolver problemas e construir alianças internas ainda é relativamente mais favor eu queria encontrar ela fala no momento aqui que ela tentou fazer um levantamento recente das correntes no PSOL e o levantamento que ela conseguiu fazer era de 40 correntes um levantamento informal feito online indica que existem em volta de 40 organizações internas dentro do PSOL entre organizações de influência nacional e coletivo de atuação mais regional e local e ninguém sabe muito bem quantos membros tem no PSOL enfim levantei essas coisas todas porque eu acho que ela além de usar aquele modelo lá dela muito legal para dar uma organizada nessa panorama da conjuntura e eu acho que mostra com muita clareza relevante digamos assim como que na hora que o SEI foi se integrando a gente vai ver que a gente não pensou nesses termos eu diria assim que havia uma crise na esquerda revolucionária que havia um problema subjetivo ligado a herança socialista que havia uma fragmentação na organização que não permitia que as coisas se organizassem como tinham se organizado no passado todos esses desafios eram mais ou menos claros mas como a gente já comentou a maneira original de entrar nessa cena e tentar trabalhar junto com isso do SEI foi acreditar que tinha um lugar dentro do PSOL ou seja a gente entendeu que o PSOL ele tinha sintomas dessa fragmentação mas ele estava mais adequado para tratar essa fragmentação que outros espaços isso que a Sabrina fala aqui eu acho que é muito representativo digamos assim da abordagem original que a gente teve em relação ao PSOL e que a gente vai ver no decorrer da nossa história que não é muito bem assim essa ideia cadê de que bem numa época de baixa mobilização de grande fragmentação você procurar um fórum de esquerda que permita um projeto comum e não só uma colaboração pontual é estratégico e isso faz do PSOL parecer um ponto de convergência importante a gente entrou com esse diagnóstico só que esse ponto que ela levanta aqui vai ficar cada vez mais importante na nossa história que é de novo tem a ver com o que? com a inversão de meios e fins quando a disputa se torna mais importante que o comum ou seja em vez de você ter disputas internas como um meio para a construção comum que é o fim a construção comum vira um meio de uma disputa que ela é o fim e é interessante porque esse desafio aqui vai ganhar cada vez mais centralidade na maneira como a gente vai pensar a organização se você olha como a gente entrou no PSOL a gente tinha problemas digamos assim ligados a construir organização a tratar quase terapêuticamente da discussão sobre a herança da esquerda discutir teoria revolucionária ligada ao século XXI mas a gente não tinha ideia do tipo de para adiantar um pouco a conversa eu lembro muito de falar com o Rafael sobre isso que a gente entrou no PSOL achando que ele era um partido com um vazio no meio ele foi criado a frio ele está fragmentado mas se alguém quiser ocupar o espaço administrativo se alguém quiser ajudar a construir essa coisa comum ela está só vazia ela não é está só faltando quanto mais a gente tentou ocupar esse espaço se envolver com isso mais a gente percebeu que a forma de organização do PSOL era feita para que isso não acontecesse então essa ideia de que você tem assim a construção comum não aconteceu ainda mas ela é desejável e a fragmentação é o meio para a gente chegar nessa construção logo a gente percebeu que essa lógica pode inverter e eu acho que isso vai ter muita influência na discussão futura que a gente pode fazer sobre como trazer para a política e para a análise política esse binômio tão importante na psicanálise que é a relação entre meios e fins define muito o que a gente chama de pulsão essa ideia de que a pulsão a satisfação o gozo tem a ver com você tomar o meio para chegar no fim como o fim em si mesmo eu tipo me visto bonitinho para ir na universidade me vestir bonitinho é um meio universidade é um fim e eventualmente você gosta de ir na universidade só para se vestir bonitinho inverte a ordem essa ideia de que o meio é onde a satisfação está e o fim é só uma fantasia a gente começou a interpretar assim que o SEI começou a ter problema e a gente descobriu que a gente tinha feito um mau diagnóstico sobre a realidade essa foi uma lição que se impôs para a gente logo de saída olha às vezes você acha que você está indo na direção de um fim mas aquele meio é feito para não sair de onde ele está então assim os domínios antecipando um pouco mas eu acho que essas são digamos assim cenas dos próximos capítulos já que a gente pode considerar que vem por aí mas enfim acho que com isso a gente chega num ponto que a gente pode agora se a gente voltar aqui nesse esquema a gente está falando desse mundo em 2010 e eu acho que a gente discutimos o PNC discutimos o PSOL até a época Plínio discutimos essa conjuntura nacional no momento Lula essa conjuntura internacional que ainda estava lidando com como é que ela vai elaborar se é possível um retorno dos ideais de esquerda do século XX como que isso vai ser reelaborado qual vai ser o lugar dessas filosofias que se mantiveram atreladas ao comunismo e eu acho que a gente chega agora num momento de discutir digamos assim o primeiro projeto do SEI como é que ele foi estruturado como que essas coisas foram pensadas o que era que o SEI fazia no começo como é que a gente entendia que isso ia ser porque eu acho que é uma fase da história do SEI que a gente poderia discutir em termos meio cômicos a gente vai primeiro preparar uma piada porque a gente achou que a gente ia fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente fez e em ato seguinte a gente vai ver o tombo que a gente tomou em 2012 para 2013 então acho que a gente entra agora a gente pode encerrar essa pré-história e começar na próxima reunião nas próximas reuniões o debate já mais específico do que aconteceu com a formação do coletivo com as ideias originais que a gente tentou manter como que isso não deu certo deu certo etc e tal acho que é isso gente o Alex já não aguenta não foi bom não é que bom é eu caí mais duas vezes eu gravei tudo aqui não fica tranquilo show então gente eu vou propor também que a gente deixe é tá tá todo mundo sem palavras angustiado com o próximo capítulo da história então a minha proposta é que a gente deixe a discussão das notas que não tinham tantas que não tinham tantas assim para juntar com as notas para o encontro que vem pô Gabriel tá maneiro olha a apresentação cara tá bonito tá que bom enfim vamos pensando aí se não tem mais coisa que vocês querem enfim a gente tem mil momentos nessa história para voltar nessa discussão mais ampla da esquerda mais ampla do cenário fragmentado a própria Sabrina não sei se ela tem espaço na agenda mas eu posso ver se ela não tem interesse em participar em algum momento é oi gente eu tava eu tava eu tava na coisa mas não tava porra vocês me citaram em algum momento não né porra pra caralho cara pra você ver a coisa é tão contraditória que eu tô numa reunião paralela com o pessoal de comunicação vai se fuder aí eu falei assim ah eu só sei irmão só sei eu vou participar das duas juntas tô entendendo porra nenhuma aí eu olho pra cá e escuto uma coisa depois volto pro outro porra nenhuma vocês não tão participando bem de nenhuma das duas mas eu via